Pinário Salmosinos e no número 9 a presença de Deus, primeira música. Salvação de minha vida, minha luz e defenso, como posso ter receio? Confiado em Ti, Senhor, esperança, 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 tenho no Teu forte amor, tenho no Teu forte amor. Inimigos atrevidos, grande mal me vem causar, mas aquele que me ajuda, logo os pode derrubar. Inseguro, 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 para frente vou marchar, para frente vou marchar. Uma coisa só desejo, esta torno te a pedir, que na tua casa sempre eu te posso, ó Deus, servir. E contigo, e contigo, e contigo, e contigo, muito alegre residir, muito alegre residir. Num abrigo sempre terno, cheio de temor me pôs, no rochedo recolhido, gozarem descanselos. Triunfando, 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 cantarei a Ti, Jesus, cantarei a Ti, Jesus. Redentor onipotente, vai a Ti meu coração, Tua graça procurando, Tua santa salvação. Não me deixes, 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 mostra a perna compaixão. Mostra a perna compaixão. Os parentes machigados, bem me podem desprezar, mas se for Jesus servido, meus esforços prosperar. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, prestizei de caminhar, prestizei de caminhar. Contra mim os maus mentidos se levantam com furor, mas na terra dos viventes eu confio em Teu amor. E contigo, e contigo, e contigo, e contigo, e contigo, e contigo, vencerei o salvador. Vencerei o salvador.